Fala amigo, fala minha amiga, quando a maré tá ruim, tudo dá errado e atrai mais coisa ruim, né? Foi o que aconteceu com o Sport no dia de ontem pra hoje, o que é que aconteceu? O Sport ele fez uma viagem, ele embarcou aí pro jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, só que nesse percurso, geralmente quem fez voo sabe, quem já voou, já viajou, sabe o que eu tô falando, geralmente esses voos fazem conexões, né? Daqui vai pro Rio de Janeiro pra BH, daqui vai pro Rio de Janeiro e aí vai pra Curitiba, enfim, fazem algumas conexões pra outros estados. E o voo que o Sport tava embarcando aí pra Porto Alegre teve um problema. Segundo o repórter Pedro Maranhão, uma das turbinas ali deu um problema e o voo teve que fazer aquele famoso pouso de emergência, né? Porque teve um problema em uma das turbinas, então teve que parar no aeroporto mais próximo e foi o aeroporto de Guarulhos. Felizmente, tá tudo bem com os jogadores, não aconteceu nada com ninguém, né? Foi um problema que dificilmente acontece, mas aconteceu, acabou que ele fez esse pouso de emergência, mas tá tudo bem, tá tudo ok, não teve nenhum problema grave, mas foi mais um susto pra um elenco que vive um caos estourado, né? O Sport vê problemas dentro do campo, fora do campo e até no Celta tendo problema. Então teve essa situação aí, né? Que foi uma situação que gerou um pouquinho de medo nos jogadores ali, mas acabou tudo bem. Então vamos esperar aí agora aí que essa maré negativa, né, do Sport, ela passe, porque de fato, tudo dando errado no Sport, até um voo que o Sport tá fazendo, tá dando errado, né? Torcer pra que quem sabe aí, domingo, né, amanhã, onde eu tô gravando esse vídeo no sábado, que amanhã fique tudo bem aí, que o Sport volte a vencer, volte a operar um milagre lá, já que são mais de dois meses lá, sem fazer um gol, né? Então, torcer pra que as coisas se normalizem no Sport, mas aconteceu essa situação inusitada aí, fiz questão de trazer pra vocês aqui, porque a maré tá muito ruim, e a maré até no Celta tá dando problema pro Sport, vamos torcer pra que as coisas se normalizem. Mas eu quero ver a opinião de vocês aí, vocês acham que de fato o Sport vai sair dessa maré ruim, né? Vai mudar as coisas, até no Celta tá dando problema? Comenta aqui. Vocês acham que não, que é sempre coisa ruim que vai acontecer no Sport, nada vai melhorar? Comenta aqui também. E se você não tá inscrito, te escreve aqui que eu tô trazendo todas as informações do Sport, até curiosidades aí, né, tristes, né, difíceis aí, eu tô trazendo pra vocês aqui. Te escreve aqui pra não perder nada, e é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo como sempre tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.